Já já começa oficialmente o Carnaval Tomatão. Olha só aquele feriado que o brasileiro ama. E aqui na Praça Alfredo de Paiva Garcia os preparativos estão a todo vapor. Vem comigo, vem comigo. Olha só o palco. O palco já está prontinho. Toda a instalação de som, luz para aquele show hoje à noite. Tudo pronto, o pessoal ali trabalhando, deixando tudo ajeitadinho para você cair na folia. Está com sede? Aquele calorão? As barraquinhas também já estão todas aqui para vender aquela cervejinha gelada, aquela água para hidratar. Então a festa vai ser completa, até porque a estrutura aqui da praça está completa. Vamos conversar com o diretor de turismo, Wilson Cardoso. Vai falar um pouquinho desses preparativos e também da expectativa. Não é, Wilson? Uma expectativa grande para esse Carnaval, né? Pois é, uma expectativa muito grande, muito boa, né? De que a gente tenha aí uma festa com muito sucesso, com muita participação de público e bastante tranquilo, como foram todos os anos, né? De Tomatão. Tomatão já é uma tradição aqui na nossa cidade e a nossa expectativa é que nós tenhamos aí mais uma vez essa festa tão bonita e da mesma forma como sempre foi. E eu reparei aqui também, toda a estrutura está bem completinha, inclusive com banheiros químicos. É uma festa para realmente atrair não só o jovem, mas pessoas de todas as idades e pessoas para virem curtir aqui com a família também, né? É verdade. Nos últimos anos o público tem se tornado bastante diversificado, né? E nós temos a participação de muitas famílias. E isso é muito interessante, assim. Nós temos feito a cada ano que passa, temos notado a cada ano que passa, que tem se intensificado mais a participação de pessoas adultas e familiares, de grupos que vêm aqui unidos para participar dessa festa, que na verdade é uma festa para a família matonense. Este ano duas bandas vão agitar o Carnaval. Frequência Modulada, Cadeia Nacional, hoje começa com Cadeia Nacional, não é isso? Isso, hoje começa com Cadeia Nacional e vão aí fazer a festa durante todos os dias, né? Se revezando um dia o Cadeia, outro dia a Frequência, para ninguém ficar desanimado. Todo mundo vai poder dançar e sempre com a expectativa de novas canções, novas músicas aí, novas brincadeiras, porque a banda vai mudando durante as festividades, né? E isso vai rolar o Carnaval todo, começando sexta-feira, indo até na terça-feira. A partir de que horas, Wilson? Hoje começa a partir das 22 horas. De hoje até na terça-feira, cinco noites aqui na Praça Alfredo de Paiva Garcia, né? Amanhã temos a primeira noite de desfile. Os desfiles vão ocorrer na Avenida Padre Nelson, no sábado e na segunda-feira, a partir das 20h30. E lá na Matinha do Bosque nós temos as duas matinês, no domingo à tarde e na terça-feira à tarde, a partir das três horas da tarde, nesses dois dias, as matinês lá na Matinha do Bosque. Então, uma programação completa, né? Para todo mundo poder participar e se divertir com tranquilidade aqui no nosso Carnaval Tomatão. Certo. Você está preparado para a maratona? Opa, estamos sim. Mais um ano aí, né? E estamos preparados e se depender da gente, o Tomatão vai ser um sucesso. Tá certo, Wilson. Muito obrigada, gente. Hoje, oficialmente, começa o Carnaval Tomatão aqui na Praça Alfredo de Paiva Garcia. Não perca. Venha com seus amigos, com a sua família. Já, já, isso aqui vai estar bombando. Tudo prontinho? Tudo certinho? Esteves, você vai vir também, não é? Não é?